Caralho, moleque! Eu vim me dando dinheiro assim, eu só lembro de 2 ocasiões. Que isso, viado. Ele donatou quanto? Quando deu salário entrando na conta. Cara, o Rodofax ele donatou... E acabando 2 dias depois. Ele donatou mais de... Quando eu ganhei a premiação e o Vasco me cobrou a premiação. Olha só, o Rodofax ele donatou mil reais, cem reais, cem reais, cem reais, quinhentos reais. É time de premiação, o Vasco cobrou. Dá quanto? 2.300 reais que ele donatou, né? 2.200. A boa, a boa. E o banheiro da Vult que ele comprou pra mim. Agora... Tome de merda, cara. Fala assim não, hein? Tem um spike. Inimigo abatido. O Urso não cria, porra! Toma! Vem! Vem! Vem!